No perfil de hoje eu converso com o escritor José Faleiro. Bom, José, a gente fez um pequeno intervalo e você falava da questão da educação, o quanto é difícil para uma criança que vive na periferia, que não tem acesso à alimentação correta, tem que estudar, fica com fome no colégio. Você caminhou muitas vezes para estudar e chegou um momento em que você decidiu voltar à escola, você acabou de se formar, se não me engano foi em julho, você conseguiu concluir o segundo grau, o nosso segundo grau. O que te motivou para procurar o colégio novamente? De que forma isso mudou a sua forma de entender que a educação realmente ia ser necessária para a carreira que você deseja seguir? Assim, na real, eu não acho que seja necessário para a carreira que eu pretendo seguir, francamente. Você acha que não vai fazer diferença se você, por exemplo, tiver formação ou não? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso é importante destacar, assim, eu saí do colégio, eu não abandonei os estudos. Assim, é que o colégio me impedia de estudar, por incrível que pareça. Me impedia de pensar criticamente sobre as coisas, de desenvolver o meu pensamento sobre as coisas. Desde muito cedo eu tenho um espírito, digamos, científico. Eu quero saber por que as coisas são como são, e eu investigo essas coisas. Então, no modo como eu vejo as coisas, a escola estava em vias de matar essa minha forma de pensar. Justamente pelo que eu falei no outro bloco, né? Ela não foi feita para potencializar isso na gente, não foi feita para isso, né? Então, quando eu saí da escola, eu continuei estudando por conta. E as coisas todas que eu aprendi na vida, eu aprendi sozinho, né? Aprendi a fazer programas de computador, aprendi teoria musical, aprendi a desenhar. E dominei a norma que chamam de culta, né? Gramática, todas as ferramentas de produção de texto, porque eu queria ser escritor. Tudo isso fora da escola. A escola não me ajudou em nada com isso. Ao contrário, eu detestava português quando eu estava na escola. Me apaixonei pelas questões do português e da linguagem. E hoje você escreve muito bem, né? Impressionante. Obrigado. Então, isso é importante destacar, sim. Mas, de um ponto de vista pragmático, é claro que é importante a formação, né? Eu, por exemplo, sei programar computadores, mas eu não conseguia trabalhar com isso, porque eu não tinha um diploma para mostrar. Então, é importante. Porque, na verdade, eu voltei e resolvi voltar para a escola, porque a gente vive no Brasil, e quem é que vive de literatura no Brasil, né? Eu tenho ganhado algum dinheiro e tal, né? Mas, como diz a música do Revelação lá, é dia de sol, mas o tempo pode fechar, né? Sobretudo se uma pessoa como eu. Então, daqui a pouco, pode acontecer de eu precisar de uma alternativa, né? E aí é que eu estou visando de voltar aos estudos, aproveitar que eu não preciso conciliar agora os estudos com trabalhos tão maçantes, né? E seguir ganhando meu dinheiro com a literatura e cursar, fazer uma graduação e tal, para, em qualquer hora que eu não conseguir viver de literatura, não conseguir ganhar muito dinheiro com isso, eu ter, poder ser professor, por exemplo. Você pensa em ser professor aí no seu bairro? Sim, exatamente. Especificamente na periferia, entendeu? Eu gosto, assim, de conversar com as pessoas, de construir conhecimento junto, assim. Eu gosto da ideia de me imaginar como um professor, assim, na periferia, trabalhando com a gurizada da quebrada, assim. Eu queria te... E, inclusive... Não, eu queria te interromper para perguntar o seguinte, que eu fiquei curiosa. Você é um cara muito curioso, um cara que sempre correu atrás de conhecimento, sempre queria saber como as coisas funcionavam, né? Questionava tudo. Mas você, até os 20 anos, não era de ler, não gostava de ler livros. A sua irmã, que foi uma influência, né? Que acabou te desafiando a começar a ler. Qual era esse seu entrave para chegar até os livros? Você achava que eles eram chatos? Eu queria que você contasse sobre isso. É, tinha, claro, uma visão totalmente errada do que seriam livros, né? Mas isso passa pelo que a gente estava conversando antes, por ele não ser um objeto presente, né? Basicamente é isso. Sabe que tem aquela... Tem uma pesquisa... Na verdade, são várias, né? Que demonstram justamente isso. Eu vou traçar um paralelo aqui. Quando tu tem na família alguém, o pai ou a mãe, ou talvez os dois, alguém que cursou uma graduação, são muito maiores as chances de as crianças daquela família cursarem uma graduação, né? Agora, quando tem uma família onde ninguém cursou uma graduação, é pouco provável que, né? Isso é estatístico, né? Isso não são dados. E a mesma coisa acontece com a leitura, porque é uma questão de que o exemplo, ele vale mais com as palavras, né? Eu cresci num contexto, os meus pais falaram a vida inteira, meus pais valorizavam o estudo, sabe? E não só os meus pais, todos os pais que eu conheço valorizavam o estudo, assim, por uma questão de, sei lá, de lugar comum, assim, de estar interiorizado na mente das pessoas, né? Eles diziam para os filhos, todo mundo aqui, tem que estudar, estudar é importante e tal. Mas dizer isso não tem a mesma força que o contexto, que o próprio exemplo, né? Mas como assim, tu quer que eu estude porque é importante, mas os meus próprios, o senhor mesmo não tem formação, estudou até a quarta série do ensino fundamental, a mãe também não tem estudo, os tios não têm, os meus amigos eu olho abandonando a escola muito cedo, eu olho para todo o meu contexto ao redor, as pessoas abandonam a escola muito cedo, então, né, é isso que acaba tendo força no, 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 em como eu vou, o valor que eu vou dar para aquilo ali. E o livro aconteceu a mesma coisa, eu não via meus pais lendo, não via minha mãe lendo, não via meus tios lendo, não via minha irmã lendo, não via nem minha irmã a princípio, né? Não via os meus vizinhos, meus amigos lendo, ele não era um objeto presente. Eu cheguei a associar o livro com a ideia de castigo, inclusive. Porque, assim, eu experimentava, para mim o colégio era um castigo, assim, era um saco, não era legal estar lá, e era lá que eu experimentava a leitura, então, eu associei a ideia de uma coisa que se faz por obrigação, né, a princípio. Só que daí, a coisa mudou por causa da minha irmã, veja como são as coisas, né? Quando eu vim morar para cá, com a minha mãe, voltei com a minha mãe, minha irmã ficou lá com o meu pai, porque a minha irmã estava fazendo ensino médio numa escola, não tinha ensino médio aqui, para começar, e, além disso, era uma boa escola, que oferecia curso técnico também e tal, então, se ela viesse para cá, ia ser um prejuízo para ela muito maior do que para mim, porque tinha escola de ensino fundamental, que era o que eu estava cursando, então, eu voltei e a minha irmã ficou lá. Aí, por viver num bairro de classe média, cursar a escola, que as pessoas de classe média cursam, e por ter acesso com essas pessoas, a minha irmã conheceu gente do teatro. Olha só que louco, né? Então, ela teve contato, ela teve esse acesso, e, poxa, levaram ela para ver teatro, ela gostou, eu não sei o que e tal, ela já começou, olha, eu quero fazer uma graduação, quero ser professora de teatro, ser atriz, enfim, e foi o que ela fez, né? Então, ela cursou esse caminho por ter esses acessos, esses contatos que eu não tive. E aí, claro, cursando lá a universidade, ela teve que ler muito, então, toda vez que ela vinha visitar, ela entendeu, teve contato com a leitura primeiro, e entendeu a importância da leitura, e ela ficava tentando me incentivar a ler, né? E, obviamente, para mim, aquilo não... E aí, essa é a história que eu sempre conto, né? Eu gostava de filmes, gostava de quadrinhos, gostava de videogame, então, eu não conseguia entender como é que eu poderia gostar de um livro, porque é isso, tipo, eu argumentava assim com a minha irmã, os quadrinhos contam mais histórias e têm ilustrações, né? Os filmes também contam mais histórias e têm áudio, têm vídeo e tal. Os videogames, além de tudo isso, controlam os personagens, né? Então, eu não conseguia entender como o livro teria recursos que superassem eles. E ela disse um dia para mim, olha, eu não vou mais tentar te convencer, mas tu tem que entender que a tua opinião não vale porque tu nunca leu um livro. Tem que ler um livro inteiro e depois que tu lê, tu me diz se tu gostou ou não. Aí, ela me pegou, né? Porque eu queria provar que ela estava errada. Então, eu consegui um livro emprestado, li o livro porque eu queria ter o prazer de ler todo e ir lá e dizer para ela, olha, li e não gostei. Só que eu li e gostei, né? Não deu certo o seu plano. Não, não deu. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. E aí, sua mente se abre para esse novo mundo. Exato, exato. Eu gostei não só do livro, que era uma história bacana, enfim, mas eu gostei, sobretudo, de perceber que tem coisas que é só a mesma leitura, sabe? Eu olhava, eu ia lendo e pensando, eu parava e fazia esse pensamento crítico. Cara, muito legal isso aqui que despertou em mim, muito legal essa imersão, né? Entrar para dentro de uma história da maneira que o livro provoca. E eu comecei a perceber que isso não era possível com videogame, nem com filme, nem com quadrinhos. Era uma coisa particular da literatura. E aí, não parei mais de ler. Não, e tem uma questão interessante também nos livros, que muita gente fica esperando que o filme saia para poder assistir o filme, né? Sobre aquele livro. Só que o filme não tem a riqueza do livro. Então, quando você entra no livro, você cria toda uma história. Cada um cria a sua, né? Na sua cabeça, quando lê aquela história. Então, isso deve ter aberto sua mente, assim, de uma forma que eu nem imagino. É, não, sim, demais. Inclusive, me abriu até para coisas além da literatura. Por quê? Porque uma coisa que eu pensava era o seguinte, olha, ler é tão bacana, e eu, ao contrário, eu pensava que era tão ruim. Então, comecei a pensar quantas coisas devem ter, assim, no mundo, né? Estão aí, disponíveis para a gente experimentar, e eu não experimento. Então, por causa disso, eu comecei a me dedicar a muitas coisas, assim, que eu queria experimentar para saber como é, afinal de contas, né? Sabe? Me parecia um grande desperdício eu estar aqui neste mundo, experimentar minha existência, minha vida, e depois morrer sem ter experimentado tudo que está aí disponível, né? Para a gente experimentar. Então, por causa da forma como o livro abriu minha cabeça, eu fui, inclusive, atrás de outras coisas, né? Como teoria musical, que eu falei aqui, programação de computadores, eu fui tentar entender outras coisas, né? Então, me abriu a cabeça para além da literatura. Sim, você falou da música, né? Você entrou numa oficina de música com a sua irmã, uma época. E você não queria ir porque você fala muito bem, escreve bem, mas você não é muito de se enturmar, assim, né? Nos locais que você não se sente confortável, né? Você não é aquele cara que já chega fazendo barulho. Então, sua irmã te convenceu a ir para uma oficina que você não queria ir. Aí, o que que isso mudou? E a sua relação com o professor de música também mudou nessa sua visão em relação à música? É, isso foi na época que eu comecei justamente a me interessar pela teoria musical, né? Mas é louco isso porque eu não sou mais assim. Isso foi um período bem específico da minha vida, né? Que eu era muito introspectivo, né? Antissocial, era difícil mesmo para mim lidar com as pessoas. Hoje, não. Inclusive, eu tive que enfrentar tudo isso depois que eu publiquei meu primeiro livro. Porque esse meu problema de sociabilização, ele vai até o lançamento do primeiro livro. Porque daí eu sabia que eu ia ter que enfrentar isso. Então, eu pensava, cara, eu vou ter que falar em público, vamos me perguntar, eu vou ter que enfrentar isso, né? E de lá pra cá, tenho me enfrentado e aí já não é mais um problema pra mim, era um problema naquela época. Mas é legal destacar duas coisas a partir daí. Primeiro que essa introspecção na época, eu não desejo pra ninguém, não era uma coisa saudável, assim, sabe? Foi bem ruim, mas só que aquilo ali potencializou a minha escrita daquele período. Por quê? Porque eu não tinha vida social. Não tinha, era zero, não tinha amigos, ninguém me chamava pra nada, eu não... E não foi na música que eu gastei isso. Embora essas crônicas que tu deve ter lido no livro falem sobre a oficina e tal, o grosso desse tempo eu gastei justamente com literatura. Aprendendo, tentando dominar as ferramentas de produção de texto, praticando demais, escrevendo, jogando fora, até a hora que eu gostasse de algum texto que eu escrevi. Foram anos, assim. E escrevendo do momento em que eu me acordava até o momento de dormir. Então, minha vida era aquilo ali, era eu no quarto, trabalhando com as palavras, enfim, tentando dominar essa coisa da produção de texto, né? E a outra coisa que eu acho importante é de contar o seguinte, os muitos problemas que eu tive na escola, um deles foi esse, assim. Eu já tinha entendido a importância de retomar os estudos como forma de tentar transformar a minha vida numa vida mais digna um pouco, né? De ter um trabalho com uma remuneração melhor, menos cansativo, né? Então, eu já tinha entendido que eu precisava voltar a estudar. E essa era uma coisa que também me atrapalhava. Quando eu tentava fazer EJA, eu tentei algumas vezes, eu não sabia lidar com a interação com as pessoas, porque eu estava em plena essa fase problemática da minha vida, assim. Então, era muito difícil pra mim. Eu chegava na sala e ninguém se fala, porque ninguém se conhece. Aí, passa dois meses, estava todo mundo se falando já, e eu continuava lá no campo, sem falar com ninguém. Então, eu começava aos poucos a virar o motivo de chacota, o esquisitão, o cara que não fala com ninguém e tal. E aquilo me dava um pavor, assim, que eu acabava abandonando também. Aí, coincidiu, quando eu fui tentar de novo no colégio de aplicação, que é onde eu me formei, né? O colégio de aplicação da URGS aqui, né? Coincidiu que eu estava lançando o livro. Então, eu era obrigado a enfrentar essa coisa da sociabilização. E aí, me ajudou, porque daí, essa experiência foi legal, porque daí, no colégio, eu conseguia superar todos aqueles problemas que eu já tinha, que eu falei e tal, inclusive, na falta de passagem. Eu tive que ir a pé, duas horas pra ir, duas pra voltar. Às vezes, era a única forma, né? E eu conseguia enfrentar tudo isso justamente porque eu conseguia interagir com as pessoas, né? Conseguia, eu tive amigos ali, enfim, teve toda uma interação social que me fazia bem. E como é que você criou coragem, porque você lançou o Vila Sapo justamente nesse período, né? Como é que você criou coragem de levar um exemplar ou levar um esboço do livro pra alguém ler? Chegou no colégio, entregou pro professor? O que você fez? Olha, aqui tem dois eixos, né? Sobre isso. Primeiro, eu tinha consciência que eu ia ter que enfrentar, então, realmente, eu fiz esse esforço, né? Eu fiz esse esforço, e não foi fácil, assim, porque era bem difícil pra mim, assim. Então, eu fiz esse esforço, né? De não ter medo mais das pessoas, né? De enfrentar o mundo, né? Outra coisa que é importante é que, a essa altura, eu tava começando o meu namoro com a minha namorada, da Alva Maria Soares, que é uma pessoa fundamental, assim, na minha vida. Me dá muita força, e que desde lá dos primórdios, assim, ela me atormentava até eu enfrentar as coisas. Porque, tipo, eu tinha essa iniciativa de enfrentar, mas muitas coisas eu não tinha coragem. E ela dizia, não, tu vai sim, vai lá, é importante. Tu vai ver que não é um bicho de sete cabeças e tal. Os primeiros eventos de literatura que eu comecei aí, um pouco antes até de eu lançar o meu primeiro livro, é ela que metia a pilha, sabe? Não vai lá, não precisa ter medo, sabe? Vai lá, participa, sabe? Relaxa, respira fundo, não tem... Inclusive, o primeiro que eu fui, foi aqui no Pinheiro, era um troço de descentralizar mesmo, né? Trazer a cultura pra periferia. E foi lá onde eu conheci o Jefferson Tenório, inclusive. Ele tava lançando o segundo romance dele, Estela Sem Deus. E eu tava lá, assim, nessa fobia de pessoas, mas participei, enfim. Então, a minha namorada sempre deu muita força pra isso também. Eu queria fazer mais um intervalo pra gente falar um pouco mais dos seus livros no próximo bloco, tá bom? A gente volta já já aqui no Perfil, conversando com o escritor José Faleiro. E aí E aí Tchau, tchau.